Ontem, depois da regata da medalha, foi difícil, assim, eu olhava para a Tine, ela me olhava e a gente, não, é verdade isso, sabe, a gente se tocava assim, a gente, óbvio, festejou muito, mas, sabe, assim, demora muito esse momento para processar que você atingiu de novo um feito, assim, que é muito duro, sabe, Manu, a gente começou essa semana com algumas situações, assim, de erros no barco e que até nem foram culpa nossa, assim, mas frustra muito. Eu acho que a gente conseguiu controlar essa frustração e colocar em energia e botar tudo nos dias seguintes, que foram, né, quatro dias muito duros de regata, muito calor, no começo a gente enfrentou ventos muito fortes e depois diminuiu muito, então a gente conseguiu tornar essa frustração dos dois primeiros dias em flow, em energia, em que, cara, a gente pode chegar lá. Então, para mim, foi muito gratificante, ainda assim, tentando controlar as emoções, porque não foi fácil, tipo, né, o ouro estava bem distante no começo, mas a gente fez um ótimo trabalho e muito orgulhosa aqui da minha parceira, eu fiz questão de ficar ali no clube, os dias de reserva também, porque aqui é bastante confinado no hotel, então eu falei, ah, então eu vou assistir as jogadas, pelo menos alguma coisa vai ser útil e deu para perceber ali naquela raia, ele tem um pouco de padrões, assim, que se refletiu nesses dias, assim, cada lugar tem uma especificidade e aqui a gente conseguiu, de repente, perceber que a gente andando mais livre, a gente anda melhor e que as pontas estavam chegando na frente, então a gente decidiu ir para aquela direita ali, que tinha uma marezinha que talvez fosse favorecer a gente. É, para mim, eu acho que um grande diferencial foi a gente, desde o início, ter já iniciado o treinamento na classe, sabe, a gente não tinha nem técnico no começo, a gente, a Martini foi até dirigindo até o Chile pegar um barco para a gente começar a treinar, então foi tudo o esforço nosso, assim, para a gente fazer questão de ser as primeiras a começar a velejar no barco e dominar o barco, porque no começo era isso, era você contra o barco, mas ninguém podia ajudar. Então acho que isso, sem dúvida, foi um diferencial para a gente no começo, principalmente para a campanha do Rio, e ao longo do caminho, óbvio que as outras pessoas, as outras duplas foram evoluindo. E a gente sentiu que umas meninas cresceram muito, tanto de velocidade, quanto físico e de cabeça. E a gente sabia que chegar aqui não ia ser fácil, né, a gente tinha que dar todo o nosso sangue e controlar tudo que a gente podia controlar para ter alguma chance de medalha. Eu vou dizer, assim, no Brasil, eu gostaria de pedir para o esporte maior visibilidade para outros esportes que não sejam futebol. Eu acho que eu fico bem, assim, triste de abrir o jornal e todos os dias só tem, cara, não tem nenhuma linha, assim, sobre outros esportes. A gente vive essa Olimpíada durante um mês e depois acabou, assim, não, você não tem notícia, aí você tem que ficar procurando sites específicos. Eu acho que eu gostaria de viver mais sobre os outros esportes, que a gente torce para caramba para os outros atletas e a gente não consegue nunca notícia. Para mim, sem dúvida, é incentivo. Falta muito incentivo, falta muito uma base para que crianças também saiam da rua, sabe, nas escolas. Tipo, o esporte une, né, o esporte é uma... todos somos iguais, não tem diferenciação nenhuma. Então, para mim, falta muito, muito essa união. E essa medalha mostra que nosso país tem muitos talentos, só que estão, às vezes, desperdiçados. Depois do Rio, eu tive noção, assim, do quanto que é impactante como inspiração, assim, para outras crianças, para outras meninas. E eu não tinha ideia, assim, né, até uma semana atrás a gente recebeu uma foto que era do Bibis, da Caiana, do Rio de Janeiro, que a gente não sabia onde a gente ia do Pará. E eu recebi a foto, que é da criança vestindo o Bibis. Felizona, assim, muito feliz. Eu recebi muitas mensagens de pais que os filhos viraram nossos fãs. E eu acho que eu fico muito contente de inspirar essa futura nova geração da Vela, por que não? É difícil falar ainda o que representa, né? Eu acordei hoje de manhã e você vai... Acordou? E você vai caindo a ficha, assim, do que você atingiu. E, realmente, todas as mensagens que você ganha e tantas aquelas pessoas que são seus ídolos e falam o que você atingiu, realmente, é algo, assim, muito grande que, acho que, para a gente, ainda está pequeno. Mas, eu acho que isso é mérito de todo o nosso esforço, de todos esses cinco anos que a gente se dedicou no barco. Mas, a gente ainda não discutiu, assim, para frente. A gente está ainda tentando processar o que aconteceu ontem e, né, a nossa recuperação essa semana. Não sei, está ainda caindo a ficha. Não sei, está ainda caindo a ficha.